A CIDADE NO BRASIL A todos os cidadãos de Marte. Vão para o abrigo mais próximo imediatamente. Repito, sigam para o abrigo mais próximo subterrâneo. Este não é um teste. Marte está a ser atacado. Mas não se alarmem. Sigam para o mais próximo abrigo subterrâneo. Repetindo o aviso de emergência a todos os cidadãos de Marte. 70 mil astro-léguas, Scott. Mais um minuto e ele estará na área crítica de Marte. O mostrador, rapaz. Gire-o! Tauros, acho que não temos escolha. Aposto no canhão espacial. Temos que destruir aquela nave. Estou a posto, comandante. Quando o senhor estiver pronto. Cinco segundos, Tauros. Quatro, três, dois, um. Dani terá que ser destruído para salvar Marte. Não percam o próximo capítulo de O Anjo do Espaço. Hoje com a história, Dani, o astronauta improvisado. Tauros, 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 Tauros.